E aí meu porro bonito, tudo beleza com vocês? Vou chamar o cabelinho aqui. Bom, hoje aqui no vídeo eu vim fazer um vlog com vocês da loja. Hoje é o primeiro dia que eu tô abrindo aqui, primeira vez. Aqui ó, quarentena, hoje liberaram a máscara aqui. Como não tem nenhum cliente, então eu deixei a máscara aqui, que daqui é muito ruim. Muito ruim de se usar. Vim fazer um vlog aqui pra vocês, no meu dia, começando agora de manhã cedinho, até a noite. Vai ser um vlog muito legal. Como eu fiz o outro, o pessoal gostou, eu pedi, eu falei, eu vou fazer hoje. Vai ser o vlog meu, o meu dia, minha rotina aqui, vai ser, entendeu? Não sei se eu vou sair pra fazer uma entrega, não sei como é que vai funcionar. Mas vou limpar a loja aqui pra vocês hoje, umas coisas que eu vou mudar de lugar e tudo mais. E vocês acompanham certinho. Espero que vocês gostem, vou começar a fazer mais isso daqui no canal. Porque vocês gostam, essa máscara que é bonitinha, mas incomoda tanto. Então, espero que vocês gostem, entendam tudo aqui. E, se vocês gostarem, não se esqueçam de se inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer. E também me sigam no Instagram lá, porque no Instagram sempre tem conteúdo bom e novo. Mais frequente do que aqui. Então, vamos lá, pra vocês passarem o dia inteirinho hoje comigo. Bom, aqui ó, aqui nessa parte aqui da perfumaria, eu vou limpar aqui, ó. Vendi o hidratante cera de avelar. Oh! Essa parte aqui, ó, o preço cheio, viu? O preço cheio, porque por enquanto isso daqui eu vendeu o preço cheio. Ó. Vou mudar tudo aqui a perfumaria, porque eu vou ter que limpar. Porque, ó, tá muito empoeirado. Então, vou dar umas coisinhas, mudar de lugar aqui. Acompanhe pra vocês verem certinho, bonitinho. Tudo aqui a diferença. Vou ter que arrumar mais lugar, porque, ó. Esse daqui eu não coloco mais aqui. Tem que reorganizar pra caber todos agora aqui, ó. Então, fiquem aí, né, pra vocês verem tudo. E 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 aí, né, pra vocês verem tudo. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Eu coloquei esses mais pra frente, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, só me sobrou. E aí, ó. 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 Olha aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Faltou o acento aqui, ó. E aí, 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 ó. Eu coloquei os produtos do pra cá. Coloquei as blasts aqui em cima. Máscara de cílios. Máscara de olho, eu acho. E lápis. Isso mesmo. Os kits aqui, ó. Organizei tudo certinho. Os perfumes Eu nem cheguei perto de Laptol Os perfumes aqui No lugarzinho certinho Esses kits aqui eu nem mexi Graças a Deus eu vendi um kit aqui Deixa vocês verem Ai qual que é Volta o vídeo um pouquinho pra vocês verem qual que é o kit que eu vendi Vou até colocar um kit novo ali E praticamente foi isso Do dia Agora na sequência Por causa dessa quarentena Nós não tem muita coisa pra fazer Então na sequência Do vídeo Na sequência do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Os exercícios de hoje Espero que vocês tenham gostado Vamos lá para a sequência Bom nós vamos começar com o agachamento O agachamento é um exercício multiarticular Trabalha vários agrupamentos no corpo O agachamento é um exercício pra membros inferiores Pra vocês entenderem rapidinho Membros inferiores Do quadril pra baixo Certo? Membros superiores Do quadril pra cima Então nós vamos fazer o agachamento Pra trabalhar os membros inferiores Beleza? Execução Eu vou fazer de lado a primeira vez aqui Pra vocês verem como fica a postura das costas E depois eu vou fazer de frente Pra vocês verem como fica a posição das pernas Beleza? Vamos lá Galera Muita gente quando vai fazer o agachamento Faz o agachamento assim Certo? E curva a costa E agacha assim Errado O agachamento Você tem que alinhar a lombar Certo? Com a cervical e a torácica Ficar retinho E você vai agachar lá como se você fosse sentar Certo? E voltar pra cima Então Agachou Projeciona o corpo pra cima novamente Sempre com postura Muita gente faz isso aqui pra agachar Isso não é correto Porque força lombar Você pode ter uma lesão na lombar Uma rena de disco Ombigo de papagaio E acarretar outros problemas aí Então ó Isso aqui Errado Você vai agachar Normal Perfeito? Levantou Na parte De frente Pra vocês entenderem como funciona A posição dos pés O agachamento Ele é um pouco complicado Porque muita gente tem a Aquela pergunta Ó, meu joelho Pode passar da ponta do pé? Não pode? Como que faz? Galera Agachamento Ele pode sim passar Alguns centímetros da parte do joelho Pra ter Aliás, da ponta do pé Pra vocês terem um desempenho melhor pra agachar Porque quanto mais agachamento Vocês fizerem de amplitude Quanto mais vocês agacharem Mais eficiente vai ser exercício Eu não tenho uma mobilidade articular muito legal Eu agacho só até aqui Eu não vou mais que isso Tem pessoas que conseguem Agachar mais do que isso Muito bem Você vai trabalhar mais Provavelmente nos pares aí Que você encontrar um movimento Talvez não vai trabalhar Certo? Vamos lá Os pés Um pouquinho virado pra fora Na largura do ombro Perfeito? E aí Vocês vão agachar Deixar o joelho reto com a linha do pé Muita gente agacha e faz isso aqui com o joelho Isso aqui, galera Isso aqui está com uma delícia De mim isso no joelho Certo? Não pode fazer isso aqui Você vai se estabilizar agachando Com o joelho Na linha Estou retinho aí? Meu câmera vem aí Está meio difícil Mas vamos lá Aqui, certo? Então Eu agachou lá Levando o joelho Na linha da ponta do pé Agachou E força Para cima Certo? Tchau 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 O segundo exercício que nós vamos fazer é a flexão de braço. A flexão de braço é um exercício que trabalha os membros superiores, múltiplo alvo e o peitoral e múltiplo secundário físico. Tem dois jeitos de fazerem a flexão de braço. As pessoas mais avançadas fazem a flexão tradicional. Você apoia, desce lá e faz a flexão só com a ponta do pé apoiada. Tem pessoas que não conseguem fazer desse jeito. Quando vai fazer, fazem isso aqui normalmente. Isso aqui também dá uma adesão muito grande na lombar. E tem o segundo jeito de você fazer apoiado com o joelho. Você apoia o joelho no chão, desce lá, postura retinha, sem fazer isso aqui com o quadril. Então, retinho, desceu e pula para cima. Desce lá e pula para cima. Esse é o jeito mais fácil de começar a fazer a flexão de braço. É um adaptativo para começar a fazer mais no nível mais superior, que é apoiado aqui. Perfeito? O próximo exercício nós vamos fazer com a cadeira. Vocês percebem que os exercícios que nós estamos fazendo utilizam coisas simples. Todos os exercícios que nós estamos fazendo são com peso corporal. Certo? A única coisa que nós vamos usar de diferente aqui agora é a cadeira. Isso todo mundo tem em casa. Perfeito? Nós vamos trabalhar o tríceps. O uso do tchauzinho. Eu sei que tem muitas pessoas aí que ficam bravas. Ah, mas se eu não perco o tchauzinho, esse negócio não sai. Não vai dar aquele tchauzinho, dar aquela balançada, aquele negócio que talvez incomoda. Eu sei e é muito chato isso. Esse é um dos exercícios que ajuda a perder essa gordura localizada do tríceps. Certo? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos esquentar a mão. Tem dois tipos de fazer isso aqui. Eu vou fazer com a mão do lado aqui, para a cadeira não escorregar. Por quê? Eu recomendo vocês encostarem a cadeira na parede, para não escorregar, para você não ter o risco de cair e machucar. Porque aí você vai tratar e vai fazer, pelo normal, aqui encostar. Porque ele não tem o perigo de escorregar. Mas eu vou fazer livre aqui para vocês entenderem. Porque nós não estamos num espaço muito legal, mas dá para fazer. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, dá para fazer os exercícios. Nós vamos colocar o pé afastado um pouquinho, sair da cadeira, e aí nós vamos agachar e força para cima. O que não pode acontecer é isso aqui. Jogar o quadril para cima. O quadril tem que ficar, postura, perto da gente, a cadeira, desceu, empurra para cima. E não empurrar ela para trás. A intenção não é empurrar, a força não é empurrar a cadeira para trás. E sim, projecionar o corpo para cima. A força, para cima. Desceu, força para cima. Certo? Agora nós vamos ver o nosso aluno fazer. Nós vamos fazer o parto exercício, certo? Nós vamos fazer o agachamento aberto. O agachamento aberto, dá para vocês verem aqui a marcação na linha? Aqui no chão aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar esses dois quadrados. O agachamento aberto, você tem que ter um espaçamento das pernas, dessa posição, e virar o pé, que eu costumo dizer, deve para as duas, no relógio. Então, o pé é virado um pouquinho para fora. E fazer a mesma coisa que o agachamento anterior, certo? Vai levar o joelho lá para a ponta do pé e vai agachar lá. O agachamento aberto é mais fácil de fazer, porque ele dá equilíbrio. A ponta das pernas é mais afastada. Então, você postura lá, agachou e força para cima. Só isso. Agacha lá, sem ficar curvando e sem empinar muita bunda, certo? Retinho, agachou e força para cima. Mesma coisa na parte da frente. Os pés virados um pouquinho para fora. Agora, joelhos acompanhando a ponta do pé, sem fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Porque isso aqui dá lesão no quadril, certo? E também no joelho. Então, sem fazer isso aqui. Pé, joelho, roto. Perfeito? Agora vamos ver o nosso amigo fazer, demonstrar, executar o exercício para vocês. Para finalizar, nós vamos fazer o abdominal. O abdominal é um exercício neuromuscular. Já não é um exercício mais aeróbico, e sim neuromuscular para trabalhar o músculo do abdômen. Nós vamos fazer 15 repetições para finalizar. Perfeito? Deitou no chão, as pernas dobradas, deitou lá. Mão na fonte, perto da orelha aqui. Não é para fazer isso aqui, galera. Isso aqui, ó. Isso aqui está super errado. Por quê? Você força a cervical. Vocês dão uma pressão muito grande na cervical de fazer esse movimento aqui, certo? E não é isso. O que é o abdominal? O abdominal é você levantar o lombo, com o pescoço reto, com a postura reta. E força lá, ó. Vai lá. Força, voltou. Força, voltou. Força, voltou. Então, toma muito cuidado para vocês não colocarem a mão atrás da cabeça e forçar a cabeça para levantar. Não é isso. E sim fazer com o ombro. O ombro tem que erguer, ó. Movimento de força. A cabeça é estável, é paradinha aqui, ó. E levantar o ombro. E força no ombro. Certo? Beleza? Então, esse foi. Eu cortei. Não, eu não cortei. Até agora nós fizemos exercícios neuromusculares. O que é isso? Eles são exercícios localizados. Exercícios que trabalham mais a musculatura localizada. Da agora para frente, eu vou explicar exercícios mais aeróbicos. Que trabalham mais o cardio. Certo? Então, eu vou passar dois, três exercícios para o Bruno. Aeróbicos. Aqueles que trabalham mais o cardio. Certo? Nós vamos fazer a corrida primeiro. Um bate e volta, um espaço curto nós vamos fazer. O que é que? Simplesmente correr. Então, vamos lá. Nós vamos correr. E volta. Vai. Volta. Eu sempre costumo passar por minutos ou segundos. Para o Bruno, eu passei 30 segundos. Então, o Bruno vai ficar correndo. Vai lá. Bate. Volta de frente. Vai de novo. Até dar os 30 segundos. Tranquilo? Isso é coisa simples de fazer. Tchau. O próximo exercício, nós vamos fazer um deslocamento lateral, tocando no chão. Então, o que nós vamos fazer? Vai sair. Deslocamento lateral. Agachou. Delou. Volta. Delou. Também, até dar os 30 segundos. Esse exercício é o trabalho do adutor do quadril. Certo? Dos membros inferiores. É um exercício que fortalece e também é um exercício aeróbico. Agachou. Sai de lá. Voltou. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse exercício. Eu aconselho começar devagar. Andando lateral. Rápido. Agacha. Andando lateral. Agacha. E depois você começar a saltitando no exercício para mudar o deslocamento. Perfeito? Nós vamos passar para o Bruno fazer. O Bruno, vocês vão perceber que ele está aprendendo. Certo? Como algumas pessoas têm dificuldade, isso é normal. O Bruno já está bem elevado. Faz algum tempo que a gente está treinando. Vocês vão ver como ele vai executar. Beleza? Finalizando aqui. Foi um treino com exercícios neuromuscular e exercícios aeróbicos para trabalhar o cardio e também para fortalecer a musculatura do nosso aluno. Beleza? O treino, para vocês entenderem, vocês vão fazer por tempo ou por repetições. Tranquilo? Ou seja, vocês fazem. Vamos lá. Agachamento. 30 segundos de agachamento. Terminou? Bora fazer. Flexão. Terminou? E vai rodando até dar os 30 segundos em cada exercício. E aí vocês param, respiram. Sem intervalo. Uma série. Vamos para a segunda série. Faz a mesma coisa. Faz 30 segundos em cada exercício. Terminou? Respira. Um minuto. Essa foi a segunda série. Para finalizar a última série, faz os 30 segundos. E aí termina o exercício. Pode ser por tempo ou por repetições. Ou fazer 30 repetições. 30, 30, 30. Dependendo do condicionamento da pessoa. Dependendo do indivíduo. Nunca treinou? Eu aconselho fazer um exercício. Respira um pouquinho. Faz outro exercício. Respira. Faz outro. Respira. E até dar as três séries. Ou duas séries. Dependendo da condição do aluno, do indivíduo. Que vai executar o treinamento. Espero que tenha gostado. Vamos lá ver o Bruno fazer agora. Bom, para vocês que assistiram o vídeo aqui até o final. Eu já agradeço muito. Não se esqueça de seguir lá no Instagram dele. Que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui. Então, foi um dia cansativo. Eu só troquei. Porque eu perdi a gravação do dia que eu fiz isso daí. Então, o começo e o final aqui. Como é que eu vou explicar para vocês? Começo e final aqui. É de dias diferentes. Entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais para vocês. Ok? Então, um beijo para todos. Tchau, tchau. E até a próxima. Espero que vocês não esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Tchau, tchau.